E seja muito bem vindo ao DM Culinária, eu sou Daiane Matos e a receita de hoje é o bolo impossível, o bolo mais gostoso do mundo. E é show de bola, vem comigo! E para começar a nossa receita de hoje, estou colocando aqui na panela uma xícara de açúcar. Para fazer aquela calda maravilhosa. E vamos mexer gente, esse açúcar, até que derreta por completo. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve e ativa o sino. Porque assim, toda vez que eu postar uma receitinha nova, o YouTube já vai mandar uma notificação a você, avisando que tem vídeo novo. Observa como o açúcar já derreteu bem. Vou acrescentar agora meia xícara de água. Mas eu vou estar colocando aos pouquinhos. Porque assim, meus amores, a calda vai ficar sempre cremosinha e não vai ficar empedrada, sabe? Então vamos acrescentar água aos pouquinhos. Mas se acontecer da calda ficar dura, você pode continuar mexendo até ela ficar completamente líquida, tá bom? A calda já está pronta, eu já desliguei o fogo e vamos passar essa caldinha agora para a forma. Eu quero mandar um grande beijo para a Cleusa. Ela mora em Vazia Grande e está dizendo que gostou muito do bolinho de arroz. Um grande beijo para você, Cleusa. E para toda a sua família. Prontinho, já caramelizei toda a forma. E agora vamos para o segundo passo da receita. No liquidificador eu estou colocando uma xícara e meia de leite. Três ovos inteiros. Uma colherzinha de chá de essência de baumilha. Uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. Eu vou tampar e bater por aproximadamente 5 minutinhos. E depois de 5 minutinhos, vamos estar passando para a forma caramelizada. E agora é só reservar. Vamos para a terceira etapa da nossa receita. No liquidificador, vamos colocar 2 ovos inteiros. Meia xícara de óleo. Lembrando que a xícara que eu uso tem 200 ml. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de cenoura ralada. Se você quiser picar a cenoura, pode picar também. Vamos bater até que fique totalmente líquido. E depois de tudo muito bem batido, eu estou tirando do liquidificador e passando para esse recipiente. Vou acrescentar agora uma xícara de farinha de trigo. Uma colher de sopa rasa de fermento químico para bolos. Vamos misturar tudo muito bem até que a massa fique homogênea. Deixa aqui nos comentários, meus amores, de onde você está me assistindo. Eu quero muito cumprimentar você. Se você quiser me acompanhar no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Prontinho, já misturei tudo muito bem. Olha como a massa está bonita. É só colocar agora em cima do pudim. Vamos distribuir dessa forma. Faz aí na sua casa e depois você vem aqui me contar o que você achou. Gente, esse é o melhor bolo da vida. Uma delícia. E logo em seguida, eu vou estar levando no forno pré-aquecido a 180 graus. Nós vamos assar esse bolo no banho-maria. Aqui eu tenho uma forma, gente, que eu já tinha deixado separado. Estou colocando mais ou menos um litro de água quente. Aproximadamente dois dedinhos de água. Vou colocar aqui um pouquinho de vinagre para não deixar a minha forma preta. Vamos colocar o bolo e levar ao forno para assar por aproximadamente 30 a 35 minutinhos. 35 minutos depois, agora vou estar cobrindo com papel alumínio. Lembrando que a parte brilhante fica para baixo. E depois de coberto, eu vou levar para o forno novamente para terminar de assar. Por mais 35 minutinhos. E depois do bolo assado, vamos deixar esfriar. Vamos levar no freezer por 1 hora ou na geladeira por 4 horas. O importante mesmo é desenformar ele bem geladinho. No meu caso, gente, eu fiz ele à noite. Então eu deixei na geladeira de um dia para o outro. E olha que delícia que ficou. Que maravilha, né? Estou com água na boca. Para desenformar com facilidade, gente, eu passei a faquinha nas laterais da forma. E no meio também. Você vai ver que é bem facinho. Eu vou cortar aqui agora para vocês verem. Hum, olha que macio. Fala sério, né? Olha que delícia. Eu vou mostrar para vocês agora a maciez desse pudim junto com o bolo. Gente, tudo de bom. Hum. E logo no final desse vídeo, eu vou deixar para você uma receita de bolo de coco maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque você nunca viu igual. E eu quero deixar um grande beijo no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.